E aí rapaziada, bom dia a todos Vídeo de hoje nós estamos aqui com a moto Ela está no neutro e não está acendendo nada Também não liga nada, não liga seta Não dá partida Então a gente vai mostrar para vocês aqui como é que resolve isso aí Então o primeiro passo pessoal É você vir aqui e tirar a tampa que fica em cima da bateria E aí você vai dar uma conferida nos polos, tá? Se qualquer um desses dois polos aqui Estiverem folgados Ou positivo ou negativo Sua moto vai parar tudo Então é bom você soltar eles Dar uma lixada É deixar bem brilhoso aqui, ó Tirar toda a oxidação dos polos, tá? Feito isto Você vai ligar o painel novamente Para verificar se acende Não acendendo Você vai verificar aqui Os dois fusíveis que tem na sua moto Isso aqui é uma Titan Então ela vem um fusível aqui, ó Onde está a minha mão Você levanta isso aqui Tem um fusível aqui dentro Você vai e testa ele Então está aqui o fusível, galera Tirou essa capinha vermelha de cima dele O fusível está aqui, você já arranca ele fora E olha dentro dele aqui, ó Já testei esse fusível Olhei dentro dele Tá bom Eu vou colocar ele de volta Além de verificar o fusível É bom que você jogue um limpo contato aqui, ó Dentro desses polos aqui E também Aqui no chicote, ó Eu estou usando aqui o limpo contato K80 Ele é diferente daquele que o pessoal Utiliza para limpar o TBI, viu Esse aqui é próprio para limpar Contato Diferente do outro Verificou o fusível, galera? Você fecha novamente aqui o chicote E põe ele no copinho de volta Então montou o copinho de volta Colocou tudo de volta no lugar Você vem para cá Para esse copinho de plástico aqui, ó Vai abrir essa presilha Vai puxar o chicote Vai puxar essa pecinha aqui, ó Aqui dentro, pessoal Tem um fusível Eu vou abrir ela Aqui, ó Desencaixou Ela abre E lá dentro Tem um fusível de vidro Eu vou arrancar ele Para mostrar para vocês Então está aqui o fusível Você observa que no meio dele Tem uma marca de fogo Esse fusível Ele está estragado Você pode confirmar No multímetro, né Eu estou só com a mão Não vou poder fazer o teste Aqui para vocês Mas vamos tentar aqui Vamos tentar Então aqui, pessoal Com o multímetro Você coloca na escala De De outro Ou de continuidade Que é essa aqui, ó Da setinha preta E aí as ponteiras Você Coloca aqui no fusível Então agora Vou segurar aqui Ele na ponta preta E triscar lá na vermelha Não deu nada Está zero Fusível queimado Então chegou Chegou nessa situação Você está longe Da oficina Não tem como Conseguir um fusível novo Tem que sair do prego Para chegar em casa O que você faz? Você pega Um fio flexível Enrola ele Deve ficar Do tamanho do fusível Aí você Coloca lá dentro Do caixotinho Vai colocar ele Lá dentro Fazer os contatos Que o fusível Fazia E por cima Dele Você vai colocar O fusível Para prender Esse arame No lugar E esse fio Ele vai fazer O contato Que o fusível Deveria fazer Solução Temporária Está só Até você chegar Na oficina E comprar Outro fusível Que esse aqui É um fusível De proteção De sobrecarga Colocou o arame Fechando Os dois contatos O arame Não Fio Fio flexível Justamente Para facilitar O serviço E agora Por cima dele Você encaixa O fusível De volta Encaixou o fusível Você fecha O compartimento Novamente E faz O teste Da chave No caso De ser Aquele outro Fusível Queimado O que você Poderia fazer Você teria Que pegar O fio E enrolar Aqui Nessas duas Perninhas dele Então Seria um Fio Como esse Enrola Nas perninhas Dele E aí Encaixaria Ele de volta No lugar Lembrando Que isso Tem que ser Trocado Por um Fusível Novo O mais rápido Possível Ser uma solução Só para você Sair do prego E chegar em casa Então Feito isso Galera Fechou tudo Novamente E aí Você vai lá Na chave E a moto Já voltou A funcionar Isso aí Galera Um abraço Gostou do vídeo Deixa o joinha Para nós Tchau